Item de número 9, processo número 48500-00-2920-2015, proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação da Lei nº 12.334 de 2010, que trata da Política Nacional de Segurança de Barragens, no âmbito do setor elétrico brasileiro. Relatou o diretor José Gerosa. A Lei nº 12.334 de 2010 conferiu a competência da fiscalização em segurança de barragens no âmbito do setor elétrico brasileiro, que diz lá a entidade que concedeu autorizou o uso do potencial hidráulico quando se trata do uso preponderante de fins de geração hidrelétrica. E esse marco legal estabeleceu diversas obrigações atinentes à regulamentação do tema, dentre as quais se destacam. Primeiro, a classificação das barragens, segundo, as diretrizes para a elaboração do plano de segurança e também os critérios correspondentes à revisão periódica das seguranças. Em setembro de 12, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos determinou os critérios gerais para a classificação de barragens de que se trata o artigo 7º da Lei nº 12.334 de 2010 e estabeleceu as diretrizes de Política Nacional de Segurança de Barragens, a aplicação de seus instrumentos e a atuação do Sistema Nacional de Informações sobre segurança de barragens, segundo os preceitos no artigo 20 da mesma lei. Em 31 de 10 de 14, a SFG produziu a nota técnica nº 74, na qual consta o extenso cabedal técnico confeccionado pela área sobre o tema, resultante, inclusive, de processo de consulta público, do qual se registra extensa listagem de contribuições de agentes setoriais. Em novembro de 14, a SFG submeteu à superintendência de regulação de serviços de geração o material técnico por ela produzido até então, oportunidade em que também requereu da área de regulação suporte para a confecção de normativos sobre o tema. E em 25 de junho de 15, a SRG e a SFG editaram nota técnica nº 58, contendo a minuta de resolução normativa acompanhada a análise de impacto regulatório, bem como da recomendação de instaurar a audiência pública, com vista a colher subsídio e informações adicionais ao aprimoramento do referido regulamento. Em 29 de junho de 15, o assunto foi a mim distribuído por sorteio é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º da Lei nº 94.27.96. Bom, senhores, a proposta de regulamentação em tela foi, em grande medida, traçada pela própria lei, sendo facultada a anel a definição de alguns contornos de cunho técnico, processual e de controle de atividade de segurança que deve ser exercida por cada empreendedor. Com efeito, além de a minuta de resolução ora proposta a contemplar integralmente o arcabouço mínimo originário da lei, empregam-se conceitos adicionais para a melhor definição da matéria regulada, dentre as quais se destaca a definição de barragem fiscalizada pela agência. E os barramentos, objeto normativo, são todos aqueles que visem a exploração de potencial de energia hidráulica e que tem o ato de outorga ou de registro expedido pela autoridade competente. Além desses pré-requisitos do cunho formal, o requisito adicional emprestado à resolução foi o da presença de, pelo menos, uma das três características técnicas ilustradas na figura 1. Barragem com altura igual ou maior que 15 metros, uma vazão igual ou maior a 3 hectômetros cúbicos por segundo e a categoria mínima dando potencial médio ou alto. E são três os blocos temais da proposta normativa formulada pelas áreas técnicas. Primeiro, a classificação das barragens, o plano de segurança e as revisões periódicas de segurança. Quanto à classificação, essa constitui um importante balizador de todas as ações de segurança para cada uma das estruturas. em consonância com a diretriz legalmente atinente, o CNRH estabeleceu os critérios gerais para a classificação de barragem segundo categorias de risco, dano potencial associado e volume de respectiva reservatória. São produto desse trabalho matrizes multicritério de classificação de barragem que propiciam ordenar e ou combinar características físicas e tecnológicas de cada barramento, qualidade do corpo técnico e da documentação técnica associada à sua concepção, operação e manutenção, todas elas confrontadas com a realidade física, econômica e socioambiental do sítio em que ela se insere. E esses quesitos originários às áreas técnicas agregam vetores adicionais afetam as especificidades das usinas hidrelétricas e dispõem sobre os aspectos de grau de monitoramento das unidades eletromecânicas a anjo da casa de força e potencial dano cumulativo de usinas hidrelétricas dispostas em cascata. E cada critério presente no arcabouço classificatório é associado ao peso condizente com o grau de risco do quesito com o seu dano potencial associado. O somatório de cada um peso atribuído a cada um dos critérios eleva uma pontuação final em cada qual de duas categorias principais, categoria de risco e dano potencial associado. A composição dos resultados obtidos nas categorias de nível de risco e dano potencial associado determinará a classificação de risco da barragem para a qual se propõe a estratificação em três níveis de acordo com a disposição da tabela 1 disposta. Em relação aos prazos, propõe-se três meses para que o agente desempenhe a classificação das barragens associadas às usinas em operação comercial. E para as usinas novas, sugere-se que esse procedimento em específico seja atendido pelo empreendedor até o início da operação comercial da primeira máquina da hidrelétrica. Essa sistemática conduzirá a um ciclo de classificação anual das barragens sob o controle da agência, cujo início propõe-se ocorrer sempre no primeiro dia útil do mês de novembro de cada ano. Quanto ao plano de segurança, esse consiste em um instrumento da Política Nacional de Segurança de Barragem. Presente no normativo, seu escopo, então, foi dividido em três subtrópicos, tópicos a saber, inspeções de segurança, plano de ação de emergência e a revisão periódica da segurança. Em cada qual dessas temáticas, a minuta de resolução estabelece a atribuição e responsabilidade de cada parte envolvida, empreendedor e irresponsável técnico, espelha o escopo mínimo já previsto no arcabouço legal e estabelece prazos para a produção de relatórios técnicos atinentes ou controle de ações específicas. Importante quesito adicional, presente na proposta da ANEL, refere-se à obrigatoriedade de elaboração de estudo, derrombimento e propagação de cheia associada, levando-se em conta o efeito da cascata presente em usinas dispostas em série ao longo de uma bacia hidrográfica. Tal dispositivo abarca os barramentos classificados como A ou B, segundo os critérios de discutir no intento anterior. Levando-se em conta que há agências no setor elétrico cuja gestão da segurança de barragem abarca multiplicidade e heterogeneidade de barramentos, propõe-se o escalonamento das atividades afeta a elaboração do plano de segurança de todo o respectivo conjunto, segundo metas intermediárias, que está descrita na tabela 2, sendo que a ordem de elaboração deve priorizar a sequência decrescente do dano potencial associado e categoria de risco. No obstante a graduação proposta, avalia-se importante concluir o plano de segurança para todas as barragens classificadas como A, em até um ano, independente do número de estrutura que cada empreendedor detenha nessa condição. Por ser as mais complicadas, não é? Inspeções de segurança Trata-se de sistemática relativa ao monitoramento das condições sistêmicas de segurança de cada barramento. Em consonância com a premissa ilegal, as inspeções de segurança foram subdivididas em duas categorias, regular e especial. Da proposta de resolução em tela, destaca-se que a categorização afeta o diagnóstico do nível de segurança da barragem, que visa balizar o grau de risco momentâneo porque passa a estrutura a partir da verificação de anomalias presentes in loco. Os estados de segurança foram classificados em quatro tipos, normal, atenção, alerta e emergência. Constitui um importante desencadeador da ação de inspeção de segurança especial se o diagnóstico anterior aponte que a barragem encontra-se em estado de alerta ou emergência. E, nesse caso, a regra em apreço sugere que a ação de inspeção seja liderada por equipe de consultor especialmente constituída, especificamente a DOC, em caráter substitutivo ao procedimento regular e deve indicar o conjunto de ações e medidas para restabelecer o nível de segurança ao patamar normal, momento em que a rotina de inspeção novamente passaria a seguir o seu rito ordinário. Em termos de prazo, sugere-se que a inspeção regular seja feita sempre que houver alteração no nível de segurança do barramento, observados os limites da tabela 3, os quais diferenciam em termos de classe e risco. Então, a periodicidade de realização regular seria, no caso da classe de barramento A, anualmente, a B a cada dois anos e a C a cada três anos. E, no caso do plano de ação de emergência, esse refere-se a sistemática de ações que devem ser executadas pelo empreendedor na hipótese do nível de segurança da barragem em quadragem na categoria emergência. A lei exige que o plano de ação de emergência seja a peça obrigatória do plano de segurança para a barragem do tipo A, sendo que essa exigência foi estendida também à categoria B, uma vez que, para essa última categoria de risco de barramento, também deverá realizar-se o estudo de rompimento comentado anteriormente. Por se tratar de relatório integrando o plano de segurança, propõe-se que os prazos do escalonamento sejam o mesmo da tabela 2. Portanto, determinações legais refletidas na minuta referem-se ao conteúdo mínimo do plano de ação de emergência e à sua disponibilidade de consulta no próprio empreendimento e nas prefeituras envolvidas, bem como seu encaminhamento à defesa civil e às demais autoridades competentes. Quanto à revisão da periodicidade de segurança, o objetivo dessa revisão é o de promover diagnósticos amplos sobre o estado de segurança da barragem, levando-se em conta a dinamicidade da tecnologia afeta ao tema do uso do solo na bacia em que a usina insere-se e da atualização de informações técnicas coletadas ao longo de sua operação e, a partir disso, indicar medidas necessárias à adequada gestão de segurança da barragem. Em termos de conteúdo, a minuta reproduz os preceitos mínimos elencados na lei. No que tange aos prazos para desempenho das ações, esses também se vincularam às respectivas classes do barramento, no caso da tabela 4. Então, a periodicidade dessa realização, no caso da barragem, classificada como A, 5 anos, e a B também em 5, e só para o caso da C, 10 anos. Em face do exposto, e considerando o que conta do processo em tela, o voto pela instalação de audiência pública por intercâmbio documental entre 13 de agosto a 14 de setembro, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais da proposta de regulamentação da Lei nº 12.334, de 2010, a Política Nacional de Segurança de Barragem, no âmbito do setor eletro-brasileiro. É o voto em discussão. Eu só queria fazer uma observação. Evidentemente, está sendo submetido à audiência pública, então pode até aprimorar, mas eu ainda não consegui conceber, eu já tinha falado sobre isso na tabela 1, a categoria de risco. Na verdade, risco alto, médio e baixo, na verdade, o que a gente está querendo dizer é impacto, porque é como se ela estivesse naquela barragem, ter um risco maior. Consequentemente, ela pode até não ter o risco. Ela pode até ser a mais segura. E a outra coisa é que na matriz aqui de risco, a gente vai dar um tratamento específico. Por exemplo, quando eu, na tabela 1, quando eu conjugo o risco alto A com o potencial de risco A também associado, então essa aí tem um tratamento, e aí eu vou dando uma gradação na medida que você vai reduzindo a quantidade de risco. Eu fiquei também desconfortável com essa nomenclatura, e aí eu corri lá na lei, e o problema é que a lei fala em risco alto, médio e baixo. Então o que a gente talvez tenha que explicar é o que é que significa um risco alto quando se trata de barramento. Então não é algo assim para o pessoal entrar em pânico e evacuar a cidade. Vai ter um plano de ação, claro, mas o que é que é um risco alto para barramento? Então a gente, de certa maneira, vai ter que caracterizar. Mas é um texto que está na lei. A lei, às vezes, não precisa ser tão detalhada, categoria de risco, ponto. Aí coloca alto, médio ou baixo. O que é que é alto, o que é médio, o que é baixo para um automóvel popular, e o que é alto, médio e baixo para uma barragem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Esses adjetivos, assim, está na lei e faz o quê? Na verdade, a lei, nós só estamos, regulamentando bem o que a lei diz. Está bem ípsis litros com a lei mesmo. Não teve muita margem para que a gente pudesse fazer algumas alterações, né? É, porque eu tenho uma barragem que é essencialmente segura, mas se houver qualquer ocorrência nessa barragem, pode causar um impacto muito grande em uma determinada localidade face à importância do que está lá, como consequência da barragem. E aí eu estou chamando ela de risco alto, quando ela não tem risco alto, pelo contrário, ela é segura, né? Agora, o impacto que ela causaria era um impacto de um risco maior, né? Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Proclamo que a diretoria votou pela instalação de audiência pública o intercâmbio documental no período de 13 de agosto a 14 de setembro de 15, com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais a propósito de regulamentação da Lei 12.334 de Política Nacional de Segurança de Barragem no âmbito do setor elétrico brasileiro. Próximo item. Obrigado. Obrigado. Obrigado.